O Carlos já deve ter alugado um flat, Vandini. Eu liguei pro hotel e ele não tá mais lá. Tinha que acontecer, Paulo. Hotel é uma delícia, mas morar cansa. Ele tá aí com pressa de instalar aquela mulherzinha lá, isso sim. Será que a Helena vai pro flat? Não, eu não digo mudar de malicuia, mas é claro que ela vai querer deixar a marca dela pessoal em tudo, pra ser lembrada o tempo todo. Ela vai se sentir a dona da casa. E do Carlos, principalmente. Ai, para com isso. Senta um pouco, relaxa, Paula. Você tá parecendo um tigre enjaulado. Mas é exatamente assim que eu me sinto, Vandini. Eu como um tigre enjaulado, isso pra mim é tortura. Eu tô acostumada a resolver meus problemas na hora, no impulso. Ai, meu Deus, e quanta besteira você já não fez nessa vida por causa disso. Mais uma coisa eu vou fazer. O quê? Isso qualquer mulher no meu lugar faria, por mais equilibrada que fosse. Eu preciso pôr os meus olhos em cima dessa mulher, nem que seja de longe. Paula, olha lá, hein. Olha, Vandini. Essa Helena tem que deixar de ser só um nome pra mim, um fantasma na minha vida. Eu tenho o direito de ver pelo menos a cara dessa mulher. Eu tenho. Gostou? Muito. Você vai ficar muito bem instalado. Viu como a cama é boa? Macia? É, muito boa. Os armários também são ótimos. Deixa de ser cruel. Vem cá, senta aqui, vem. Vem. Com essa cara de louvor mal que você tá. Mas nem pensar. Eu sento aí e a gente não sai mais desse flat que eu sei. E eu tô com a cabeça tão cheia de problemas. Eu tô muito preocupada com a Marta. Eu tô preocupada com a nossa situação. A gente precisa conversar muita coisa. Tá bom, a gente precisa conversar, sim. Beijinho só. Desde que a gente chegou que eu só tô pensando em nós dois aqui. Palavra que é só um beijo. Palavra. E louvo mal. Trabalhei até agora, tava doido por um café. O Daniel pediu pra você dar uma passadinha na sala dele assim que você acabasse a sua consulta. Ah, eu já sei até o que é. Oh, meu Deus, o Daniel tá parecendo criança com essa viagem em Buenos Aires. Nossa, eu só falo nisso o tempo todo. Sabe que eu morro de vontade de conhecer Buenos Aires. É uma cidade lindíssima. Parece com a Europa. E eu conheço bem. Eu fui umas duas ou três vezes com o Carlos. Hoje você que tá pegando fogo, viu? Essa ausência do Carlos nesses três dias deu um verdadeiro nó na agenda dele. Tem cliente histérica exigindo ser encaixada de qualquer forma. E ele ainda não chegou, né? Não, coitado. Tá todo enrolado lá, se instalando no flat. Mas já ligou avisando que... Nossa, ele conseguiu um flat? Puxa, que bom. Já, a Yara até já me deu um número aqui. Mas pediu a maior descrição, né? Claro. Imagina se esse endereço cai na mão da Paula, o Carlos não vai ter mais sossego, né? É. Mas eu vou até deixar aqui na agenda. Não vou nem colocar no computador ainda. Porque dá pra controlar melhor, né? Olha isso. Oi. 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 Trouxe alguma coisinha pra você comer. Obrigada, eu não tô com fome. Oi. Oi, você tem que se alimentar. Ai, não tenho vontade, Xavier. Meu amor, você vai... Você vai sofrer uma operação, você não pode ficar desnutrida. Tá bem, deixa aí, depois eu como. E aí, os exames que o médico pediu pra você fazer? A Helena marcou o laboratório pra amanhã. Ah, eu falei com a Helena. Amanhã ela vai comigo no doutor Fabrício. Ah, não precisa, Xavier. Vocês vão lá conversar pra quê? Ele vai me contar tudo o que tá acontecendo com você pra ver de que forma eu posso te ajudar melhor. Você é um homem bom mesmo. Não sou nada, sou um preguiçoso, falastrão, um bobo, um verdadeiro carne de pescoço. Eu não presto, mas eu te amo muito.